Perdidas em português? É. Bonecas achadas e perdidas, guardadas, limpinhas. Procuradas. Procuradas e limpinhas, guardadas e sentadas tomando café. Tá, em inglês. Em inglês eu vou falar. Guarnei, groser, dois, nornei, nornei, nogué, noguo. Ah, tá. E por que você resolveu falar em inglês? Porque eu vi a capa do tablet. E por que a capa do tablet leva alguém a falar em inglês? Porque eu acho... Porque... Porque parecia um livro. Ah, um livro? Uhum, parecia. É, pra que tem um tablet se você não sabe falar em inglês, né? Ué, ué. Ai, ai, ai. Mia. Cadê? Que? Eu queria te dizer uma coisa. Diz. Diz aqui. No seu ouvido? Pode falar. Mas, te olhando a foto. Eu posso brincar com seu tablet? Pode. Pode, peraí. Tá bom. Beijo.